Eu sou o próximo a pisar o palco do The Voice Portugal. Sou o Gabriel, tenho 23 anos e vivo em Sintra. Estamos aqui nos Nirvana Studio, estamos a sair com a minha banda, os Soul Cats, uma banda do estilo R&B, Pop, Soul. Para mim a entrada do Gabriel neste programa é importante, porque ele tem muito talento. Acho que pode ser algo bastante bom para a carreira dele, para o pessoal ficar a conhecer a grande voz que ele tem e o grande artista que ele é. A música na minha vida começou desde muito cedo. A minha mãe sempre cantou, eu e o meu irmão sempre cantámos juntos, também com a minha mãe. Atualmente eu estudo, sou aluno de relações públicas e comunicação empresarial e também trabalho na área da música. Sou back vocal do Anselmo Ralf, também canto todas as semanas num bar em Lisboa e também faço parte de um coro chamado Gospel Collective. O meu irmão também está relacionado com o mundo da música, é um artista, chama-se Enoc. E ele sempre me incentivou a buscar o meu próprio espaço no mundo da música. E ele sempre me incentivou a buscar o meu próprio espaço no mundo da música.